Quero ouvir! Ai, mulher, eu preciso do meu promesso! Ai, portos mal caçados, que caçaram por promessas, Andam na vida drogados, andam na vida às arrezas. Quando é a mulher quem manda, dá-nos até a impressão Que vida para não há, mas cá não é quem que manda, Porque ser um capitão. Deixe-me livre, deixe-me livre, esse ser que o dia fez. Há mulher de tal calibre, mas em vez de uma quero três. Deixe-me livre, deixe-me livre, esse ser que o dia fez. Há mulher de tal calibre, mas em vez de uma quero três. Quem te estranha quer comprar, toda a vida ouvi dizer Que a senhora só quer amar, a que mais lhes vai sofrer. Deixe-me livre, deixe-me livre, esse ser que o dia fez. Há mulher de tal calibre, mas em vez de uma quero três. Deixe-me livre, deixe-me livre, esse ser que o dia fez. Há mulher de tal calibre, eu preciso de trinta e três. Deixe-me livre, deixe-me livre, deixe-me livre. Muito bem.